De volta com a Educadora Entrevista, hoje aqui na companhia de Jake Cordell. Obrigado pela participação com a gente, bom dia. Bom dia, eu que agradeço. E hoje com um convidado especial aí, né Jake? Convidado especial, super especial. Ele é o Mike, tá me acompanhando já faz um tempo aí no Contrabaixo. Além de Contrabaixista, é meu primo também. E agora vai caminhar comigo aí no projeto. Maravilha. E como é que surgiu a parceria? Cara, depois de muita conversa, ele sempre me ajudou nos bastidores, vamos dizer assim, né? Tudo que eu precisava, sempre dava uma conversada com ele. Ó, como que eu posso fazer isso? Como que eu posso fazer aquilo? Por causa da experiência que ele tem em algumas áreas, com a arte e tudo mais. E resolvemos chegando num consenso ali, num conceito. E vamos confirmar essa parceria mesmo? Vamos entrar junto? Aí ele, pô, vamos embora. Aí deu certo. Maravilha. Mike, tá com o microfone aí? Vamos falar um pouquinho aí como é que surgiu aí, Mike, o interesse pelo baixo e a ideia mesmo de entrar aí na parceria com o Jake aí e investir um pouco na música também. Foi? Foi? Peraí, deixa o pessoal dar uma geral aí no microfone. Estamos ajeitando as coisas de TV ao vivo, tá certo? Como é que foi aí essa história da parceria? Bom, eu acho que faz um bom tempo, mas eu estava parado. Eu gostava do instrumento, né? Mas, como somos os primeiros também, né? Ele sempre colocou muita ideia e eu sempre curti muito o trabalho do Jake, né? E é um prazer poder estar junto agora, tocando, né? Não só como família, mas como amigos também. E fazendo um trabalho aí, botando o projeto pra caminhar cada vez mais pra cima, né? E a montagem diferenciada, né? Quando a gente pensa em violão e baixo, dá um som muito bacana, mas que a gente não vê muito comumente essa formação. Sim, a gente resolveu começar a fazer esse tipo de teste porque o contrabaixo da música Cantry, né? Do Sutter Rock, que é esse estilo que a gente traz, é um baixo muito presente. A linha é muito presente. Então, de uma certa maneira, ele até faz falta se não tiver. Dá pra fazer lindamente, né? Dois violões, tudo. Mas a essência do baixo tem que ter ali. A gente precisa dele. Então, foi o casamento perfeito. É o que tava faltando. Então vamos ouvir um pouco desse som? Vamos lá. Vamos de A Inid, que é uma música autoral que faz parte do primeiro EP que tá pra sair. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre ele. Oh, yeah. A gente conversa um pouquinho mais sobre ele. A gente conversa um pouquinho mais sobre ele. A thought of a love forever So let's get to what really matters You think of how you can get back it up I need to drink I need to smoke I need everything I do not need I need to stop on this We will fight tonight No going back Alright Do you have any dreams Something that may help Oh Lord I have everything I need So let's get to what really matters I need to keep I need to believe I need to go I need to go Someone still needs me A better place Yeah We will fight tonight No going back Alright I need to go 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 Let's go I need to go Cláudia questionando, a gente falava no último bloco a respeito das músicas, você falando aí da autoral e vamos falar um pouquinho do que ela ficou curiosa a respeito do EP. Sim, o EP chamado My Life, My Rules. É um EP que está em produção faz um tempinho, está sendo feito com muito carinho e não foi lançado ainda exatamente por isso. Falta alguns detalhes, a gente quer deixar tudo o melhor possível para a galera poder curtir, que vem surpresa por aí. 2019 é o ano do álbum, do primeiro álbum completo, contendo mais ou menos 10 músicas, é o que a gente espera estar fazendo. E o EP vai conter 4 músicas inéditas, nas versões, tudo. E é isso. Porque a gente acaba vendo também hoje, às vezes, uma pressa muito grande em lançar material. Daí a gente entende a queda de qualidade no geral musical, porque muitas vezes as pessoas param de fazer essa coisa com o tempo necessário para que ela tenha o peso, a qualidade que se espera. Sim, com certeza. A pressa é inimiga da perfeição, não adianta correr, não adianta querer lançar com aquela euforia que não vai dar certo. Tem que fazer tudo, lapidar tudo bonitinho, tirar tudo o que tem de melhor de cada música, explorar isso daí. E é o que a gente está fazendo. Sem pressa, vamos fazer o melhor. Perfeito. Podemos ouvir mais uma? Vamos lá. Vamos de um clássico agora, do Cantor. Vamos de John Denver. Vamos de um clássico agora, do Cantor. 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 I hear a voice in the morning, oh, she calls me The radio reminds me of my home far away Driving on the road again, I'm feeling that I should have been home Yesterday, yesterday Country road, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Man, take me home Country road, country road, take me home to the place I belong, West Virginia, Mountain Man, take me home Country road, take me home Country road, take me home Country road O André parabenizando pela apresentação, sempre impecável E destacando como fica plástico e limpo a questão do violão Junto com o baixo Realmente, está sendo uma experiência nova para a gente também Esses testes E está dando certo, está impressionando muito E fácil, super fácil de fazer Uma coisa que a gente nunca imaginou E está funcionando A linha de baixo junto com o violão Fica maravilhoso Perfeito Você estava falando da questão do álbum O Felipe aqui questionando se será todo autoral Como é que está a questão das composições Se são composições apenas suas Ou se tem parcerias Se falando primeiro do EP São sim, composições minhas Talvez no álbum A gente coloque algum cover estratégico Alguma coisa que remeta ao estilo E que dê certo da gente Fazer com a nossa cara Trazer uma roupagem nossa Dentro desse cover Mas sim, as músicas A maioria das músicas Ou melhor, quase todas as músicas São autorais E por enquanto sim As músicas são composições minhas Pode ser que futuramente Nesse decorrer do ano Tem alguma parceria ou outra Que é uma coisa muito interessante A gente não descarta Mas é isso aí Perfeito Porque também Uma das dificuldades de um álbum Que eu também vejo É seleção de material É escolher um material Que tenha uma identidade Mas que mostre todo o potencial do artista Que crie essa dinâmica mesmo para o disco Tem que ter um cuidado Muito grande nesse sentido Com certeza Tem que garimpar Trazer tudo o que tiver de melhor E quando você fala de parcerias Trazer amigos, parceiros Que tenham talvez uma experiência Que a gente não tem Uma pegada Seja uma pegada Um timbre Um estilo diferenciado Isso agrega muito no final Na produção final do álbum Então é uma boa A gente já pensou nisso Estamos só dando aquela pesquisada Para ver quem vai participar Quem que vai fazer a participação Quem que vai ajudar Mas tem muita coisa legal vindo por aí Perfeito Renata Juan e Caio Estão ligadinhos Curtindo muito O trabalho de vocês Parabenizando pela qualidade E pedindo para oferecer a próxima para eles Pode ser? Pode ser Vamos de The Big Black Sky Que também é uma música autoral E faz parte do EP Vamos lá Essa vai para vocês We do not have any more time The sky is black And angels are falling I can't understand anymore The world is not the same I hope my whiskey and glass Just break Yeah That would make me angry I tell you One last time Go away Because I stand here Hurry up The bells will rise The thunder will fall Two thousand years I'm fearing the big black sky And they want to pay I'm riding them for a long time But I still like in here I'm filled I'm filled At home I hope my whiskey and glass Just break That would make me angry Tell you Tell you One last time You go away Because I stand here Hurry up The bells are The thunder will fall Two thousand years As I feel In the big black sky The thunder will fall I hope my whiskey and glass You will see The thunder will fall Before this And I can't see The thunder will fall And I'll see When you see The thunder will fall You will see The thunder will fall You will see In the big black sky Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Lívia, parabenizando pela parceria e destacando o quanto vocês combinam não só musicalmente, mas também quanto no estilo. Valeu, muito obrigado. Estamos cada dia trabalhando mais para isso. Perfeito. Clara, Regina e Lucas estão ligadinhos assistindo e pedindo para oferecer a próxima para eles. Pode ser? Pode ser. A próxima música se chama Just Stay With Me e encerra o nosso EP. Vamos lá. A próxima música se chama Just Stay With Me e encerra o nosso EP. You whisper it to my ear and I smell the knife and everything in the serious list. My heart has always been broken. I can't believe in a thing anymore. I can't believe in fading in. You want me and to guide me tonight. Everything is going to change. Now we can fly. We free and get lost. We free and get lost. And this life would never face now. Just stay with me. Just stay with me. I don't know where I am. I don't know where I am. I only had no memories of the pack of the cigarettes. My heart was still broken. My heart was still broken. I want on you to come back. I want on you to come back. But I can't believe in fading in. You only have to guide me tonight. Every night everything is going to change. Now we can fly. We free and get lost in this life. When everything is at light. Oh yeah. Oh yeah! Oh, 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 oh Just stay with me Just stay with me Oh, 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 oh Vamos lá, vamos de um clássico, mas aquele clássico assim, ó, bem clássico mesmo You can tell the world You'll never ask my girl You can burn my clothes And I'm gone And you can tell my friend Just fallin' for the mountain Longin' don' can bow me on the phone You can tell your arm Go back into the floor You can tell the faith And hit the floor You can tell my lips Tell my thingy tips Run the rest and I'm in the mood But don't tell my heart My egg can break it hard Just don't thinky understand You can tell my heart Egg can break it hard And I'm going through this man You can tell your mom Of a movin' tour comes You can tell the dog About the baggy Or tell my brother Cliff My fist can tell my lips Never really like me anyway Or tell my L.O.S. My ain't the fan, please If I'm in the mood I ain't okay I can tell my eyes Till I differ my mind You might be walkin' up on me today But don't tell my heart My egg can bring you horror Just don't thinky understand And if that tell my heart My egg can bring you horror You might blow up and kill this man Don't tell my heart Don't tell my heart My egg can break it hard Just don't thinky understand And if that tell my heart My egg can bring you horror You might blow up and kill this man Don't tell my heart My egg can bring you horror Just don't thinky understand Don't tell my heart My egg can bring you horror You might blow up and kill this man Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh Ooh, ooh, ooh E quem está ligadinho aqui no programa Curtindo os netos É Dona Denise Diz que está de boca aberta E com tanto orgulho Com o talento dos netos É bom esse apoio da família Quando a família participa De todo o processo De acompanhar e de incentivar Com certeza Na verdade é o melhor presente Que a gente pode ter Ter a família ali Sempre prestigiando Apoiando Porque a gente sabe Que infelizmente Tem núcleos familiares Que não apoiam Esse tipo de trabalho Porque é um trabalho Não é uma brincadeira É algo sério E a gente fica super feliz Quando todo mundo Está assistindo Está apoiando Está comparecendo E tem esse carinho da família E é incrível É o melhor presente Que a gente pode ter Sem dúvida Sem dúvida E de estímulo Que a gente vê Que a família tem isso Tanto o potencial De estimular um talento Quanto de brecar um talento E que bom Que vocês compartilham Não só dessa avó Tão bacana Mas da família como um todo Que incentiva Verdade A gente agradece muito Pela família que a gente tem Demais Vamos com mais uma então Essa para a família Vamos lá É muito para a família Mas vamos embora Seguindo em um bar Nothing gives me drunk like you And the whiskey can do And tend to do it And kiss me out of the way The black label lipstick And 90 bro His quick top And tango At my van You strain it up I wanna rain out of Feel it up You feel it on my cup My fingers been drunk like you And my fingers been drunk like you And the whiskey can do and to do and it kills me And then it kills me down the way The black label lipstick and 90 bro His quick top and tango in my face The fingers be drunk like you And the whiskey can do and to do and it kills me down the way The black label lipstick and 90 bro His quick top and tango in my face You strain it up I wanna rain out of Feel it up You feel it on my cup Nothing gives me drunk like you Nothing gives me drunk like you Oh, nothing gives me drunk like you You strain it up Nothing gives me drunk like you And nothing gets me drunk like you Another one coming on Till six past the shiner Ninety nights and bills and lighter Looks dry and a feel of patrol Eyes dot dot a color to color Tongue glass and on the door I can feel the good one coming on Throwing it right, I'm really hungry Sit alone, the redneck mother Eating blues I'd have before I were gone I'm not a work, your week is over No chance to stand sober I can feel the good one coming on Yeah, we're gonna roll all night We're gonna get the feeling right They're gonna give this spot or I can turn and break it down Yeah, I can feel the good one coming on Dribblows and the ramped on mustay Follows then to the leaking Didn't have to think about that until long Skinny zipper and the bright moonlight Situation come a bit more light I can feel the good one coming on Yeah, we're gonna roll all night We're gonna get the feeling right We're gonna get the spot or I can turn and break it down Yeah, I can feel the good one Feel the line to give one I can feel the good one coming on Yeah, we're gonna roll all night Yeah, we're gonna get the feeling right We're gonna get the spot or I can turn and break it down We're gonna roll all night We're gonna get the feeling right We're gonna get the spot or I can turn and break it down Yeah, I can feel the good one I can feel the good one I can feel the good one We're gonna lose the good one Yeah, yeah, yeah É, viu que doar Oh, yeah Dave, Cordel e Mike aqui no Educador Entrevista Francine, Ricardo, Daniela, Juliana, Caio, Rodrigo, Felipe Todos parabenizando aí pela apresentação Nós temos que agradecer imensamente a presença de vocês Vocês sabem que o programa está sempre de portas abertas, tá certo, meus queridos? E agradecendo sempre aí a vocês por disponibilizarem o tempo E por esse carinho aqui com o programa A gente que só tem a agradecer Porque é muito bonito quando Pessoas, emissoras e empresas e tudo mais da nossa cidade De onde a gente é Acolhe a gente, dá essa oportunidade Porque infelizmente a gente sabe que também tem muitos lugares que isso não acontece E aqui acontece isso, isso é muito bom E a gente agradece muito, agradece demais Todo o pessoal também que assiste, que interage, que tem esse carinho Que às vezes a gente nem sabe, nem conhece A gente tem a oportunidade de ficar sabendo Inclusive eu convido toda a galera que está assistindo Toda a galera que curte o nosso trabalho A acessar as páginas O Facebook, o Instagram, que é jakeunderline.cordel O website www.jakecordel.com.br O canal no YouTube, que lá já tem Gear Stop, que é o nosso primeiro single lançado Comecinho da carreira E convidar todo o pessoal a mandar mensagem Manda inbox Chama pra gente conversar Vamos trocar ideia, alguma dúvida Quer saber o nome de alguma música Compareçam também aos shows Que é isso que é o mais importante Galera Por mais que a gente vive hoje em dia Numa era da internet Mas a gente precisa comparecer Vamos nos shows, vamos comparecer Vamos ajudar o músico É tão medíocre Uma entrada, por exemplo, de um lugar Pra ajudar o músico Da sua cidade ou da sua região E aquilo faz uma diferença tão grande na vida dele Na vida do músico Da apresentação Da arte Porque a gente não pode deixar isso morrer O Brasil precisa disso A gente precisa trazer várias culturas Várias coisas diferentes E é isso que é o mais importante Então vamos ajudar Vamos comparecer nos shows Vamos trocar ideia com os músicos Músico não é bicho Músico não morde A gente é tudo gente boa E é isso galera Só tenho a agradecer de coração A todo mundo que curte E acompanha o nosso trabalho Exatamente Até porque estando presente Você não só assiste Você vivencia o show A experiência é outra Por isso que é bom Ter essa oportunidade De estar aí nos eventos Nas ações E de presenciar mesmo O programa de hoje vai ficando por aqui Lembramos que às 18h30 Temos Cidade na TV Voltamos na segunda Com o nosso Educador Entrevista Nós vamos ficar agora Na companhia da TV Brasil Desejando um ótimo final de semana A todos E terminando o programa Da melhor maneira possível Ao som de Jake Cordell e Mike Vambora Vamos de Gear Stop Desejando um ótimo final de semana 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL